Isso aí, falando aqui sobre o direito dos idosos, né? E a gente fala sobre os direitos, certamente que nós não vamos esgotar ou chegar a tocar em todos eles, mas eu acho que a gente está tocando aqui na questão principal. Primeira questão principal, você, idoso, tem direitos. E direito é algo para a gente usufruir, é algo para a gente fazer cumprir. Sim, sabemos que é difícil, mas o Estado é o garantidor desses direitos e ele deve garantir. E a gente deve buscar que eles sejam efetivamente cumpridos. E família, você, família querida, é a principal responsável por garantir os direitos dos seus idosos, sem que ele tenha que recorrer à lei, que muitas vezes não vai recorrer, porque ele fica envolvido emocionalmente com a família, né? E acaba em prol de beneficiar essa família, preferindo abrir mão dos seus direitos, né? Mas olha, tem duas coisas que elas são certas na vida da gente. Uma, a gente não gosta, mas é a morte. Todos nós morreremos. Mas a morte, ela pode chegar mais cedo ou mais tarde. E, às vezes, para ela chegar, não tem jeito. Passa pela velhice, passa pela idade do idoso, né? Então, todos nós chegamos lá. Você, mesmo que seja novinho, vai chegar lá. E, de novo, o que foi dito aqui, se nós não cuidarmos desse tempo, como é que fica? Como é que fica? Precisamos cuidar para que nós possamos continuar tendo uma vida plena e abundante, como a que Deus tem preparado para cada um de nós, né? Mas e aí, o que é o BPC? Bom, o BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Ele antecede ao Estatuto do Idoso, porque ele sai da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E ele é dedicado às pessoas que nunca tiveram renda, né? Aquelas pessoas que nunca trabalharam, não tiveram renda. Portanto, essas pessoas, a partir dos 65 anos, o Estado, o Estado Nacional, faz uma proteção a essas pessoas a partir de um salário mínimo, que é o BPC. Então, o BPC, essas pessoas devem ir às agências do INSS, né? Nossa INSS, na Previdência Social. Exatamente. Munido de alguns documentos. E essas pessoas, então, terão acesso a esse benefício, aquelas, digo, não é um direito universal. É um direito apenas para as pessoas que não obtiveram renda ao longo de suas vidas. Perfeito. Mesmo que ela não tenha contribuído para o INSS, ela vai lá. É uma situação que vai ser analisada, mas o que a gente está dizendo... Elas ficam protegidas pelo Estado. Isso acontece muito, por exemplo, com mulheres que a vida inteira optaram por trabalhar em casa, mulheres casadas e que nunca trabalharam fora de casa. E que, de repente, muitas vezes, se veem sós, sem ninguém, às vezes sem o marido, sem ninguém para cuidar deles. Trabalhadores da agricultura também. Mas desde que não tenha renda nenhuma, pensionista, não tem direito. É, só trabalharam na agricultura também, elas também não tiveram registro em carteira, nunca contribuíram, exatamente. Essas pessoas são protegidas pelo Estado. Perfeito. E o que é o benefício da farmácia popular para os idosos? Também é um benefício que vem com o Ministério da Saúde, com as políticas públicas voltadas para o Ministério da Saúde, que faz com que as pessoas... Aí a gente está falando aqui da pessoa idosa, como o delegado falou, é um acesso a qualquer usuário que possa ir à farmácia munido do seu prontuário, do seu receituário médico, para obter alguns medicamentos. Alguns, não são todos. Alguns, não são todos. Exatamente. Alguns medicamentos credenciados pelo Ministério da Saúde. Os de uso contínuo são os medicamentos mais comuns. Fraldas geriais. E fraldas, é. Uso contínuo e fraldas. E para as doenças que são aquelas doenças que, pelos protocolos de saúde, são aquelas que causam mais, são as que causam de morte, comorbidade. Por exemplo, os medicamentos para diabetes, para hipertensão. É, de uso contínuo. É, de uso contínuo. E são aqueles que... E tem o receituário, tem o receituário. Principalmente para a terceira idade, para a pessoa idosa, são os mais importantes. São os que usam mais. E que trazem uma melhoria da qualidade de vida muito importante. Eu tinha minha sogra, eu cuidei dos meus avós, do meu sogro, da minha sogra, até que Deus levou. E é muito importante, muito importante que cada pessoa se veja responsável pelo cuidado da sua saúde. É lógico que chega a uma condição, às vezes, pessoal, em que a pessoa não tem mais a capacidade de cuidar de si mesma. É como uma criança pequena. Então, pode ser que, por exemplo, uma pessoa que está tremendamente afetada por um mal de Alzheimer, precise ser cuidada por alguém. Mas não é o caso, normalmente. E a gente vê o quanto que a pessoa pode se beneficiar, às vezes com baixo custo, com custo nenhum, de uma medicação de uso continuado. Controlando uma diabetes. A hipertensão. Controlando uma hipertensão. Entende? Ela tem um prognóstico de vida, uma qualidade de vida muito melhorada. Se ela tiver uma frequência ao médico, fizer um check-up e usar a medicação. E hoje, o Estado, apesar de não ser ainda uma Suécia, como a gente gostaria, já tem algum aparelhamento para dar esse tipo de suporte. Celeste, deixa eu dar uma contribuição a respeito dos remédios de doenças de alta complexidade, como a doença de Alzheimer. O Brasil também já quebrou a patente dos remédios de Alzheimer e são produzidos aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. E esse paciente, desde que referenciado pelos serviços que atendem portadores de Alzheimer, eles também têm acesso às medicações que não são baratas, são caras. Celeste, por falar em remédio, também é importante lembrar que se não houver na farmácia o remédio necessário, é possível recorrer ao judiciário, pela Defensoria Pública, Ministério Público, AOAB, Advocacia, de modo geral, para pretender aquele remédio que é necessário, é essencial, mas que não pode ser comprado. Porque, às vezes, não tem na farmácia, mas são remédios caríssimos. E aí, não se sabe como comprar. Não é nem que a família não queira, é que não pode mesmo, financeiramente. E existem meios... Assim também, doutora, como a revisão dos planos de saúde. Justamente. Porque no estatuto, há uma garantia de que a pessoa, ao completar 60 anos, os planos de saúde não podem mais onerar esses pagamentos mensais. E o que os planos hoje fazem? Eles começam a calcular os valores a partir dos 50 anos. E vão... É cumulativo, né? Vão acumulando esses valores. Quando a pessoa completa 59 anos, então o plano muda o valor, assim, de uma forma absurda. E os idosos não podem mais pagar. Ficam sem condições de pagar. E aí, como a doutora colocou, buscar os direitos lá no judiciário, para fazer uma revisão desses cálculos, porque a lei garante que, a partir dos 60 anos, a pessoa não tem mais que pagar altos preços pelo plano de saúde. E nem aceitar a alteração. Exato. Quando receber uma cartinha... É bom colocar isso para os nossos ouvintes, para que eles procurem o judiciário. Não vá antes de procurar. Isso é super importante. Não tenha um advogado que conheça, porque não basta ser advogado. Há de conhecer esta área, que é específica. Procure a defensoria pública. Explica a necessidade, porque ele precisa de instrução. Ser informado, instruído sobre os seus direitos. Quanto mais a gente puder garantir, ou fazer com que esses direitos sejam cumpridos, mais aquilo que a gente falou lá no início vai acontecer. Perfeito. Mas isso vai se tornar uma realidade no dia a dia de cada um, o que é muito difícil, né? Quer dizer, a gente vive num país onde o motorista de ônibus, ele se dá o direito de não parar para o idoso, né? Ridículo. Porque ele também esqueceu que ele vai envelhecer. É aquele processo inicial, esqueceu. Na realidade, na realidade, tem o que comentar isso aí. Existe um, para simplificar, uma frase que a gente usa no direito, que diz assim, o direito não socorre aqueles que ficam dormindo. Então, as pessoas precisam também buscar conhecer seus direitos e fazer prevalecer. E nós temos a Defensoria Pública sempre para socorrer aqueles que não podem pagar um advogado. Sempre vai haver esse recurso para qualquer pessoa. Até por uma questão de internação que o plano negou, um pagamento, uma cobrança que acha que é exorbitante do plano. Quando é no caso até da prestação do medicamento pela rede pública que se nega a entregar o medicamento, também é possível recorrer ao Judiciário. A OAB também tem esse espaço. A OAB também. Então, isso tudo é possível. Agora, em relação ao motorista, não é querendo defender o motorista, não. Mas eles têm uma vida massacrante e, infelizmente, é a orientação das concessionárias. E aí, a gente teria que abrir um outro programa... Que também não recebe treinamento. É, para discutir o monopólio desses concessionários. Para ser sensibilizado para a pessoa idosa. Eu concordo que tem uma cadeia, né? E que, muitas vezes, quando ele faz isso, ele tem uma ordem para que isso seja feito. Mas falta sensibilidade também. Mas você sabe, eu acho que falta sensibilidade. E eu acho que tem que ter aí um movimento da... E treinamento, né? Treinamento. É, é porque treinamento, ele pode ser... Mas treinamento sobre os direitos, entendeu? Eu concordo, mas sabe o que acontece? Do ponto de vista de treinamento, eu acho que tem uma coisa assim. O treinamento, esse motorista, muitas vezes, ele sabe que ele tem que parar. Ele, talvez, ele tenha sensibilidade, mas ele tem uma ordem. E aí, é... Ele tem uma ordem, ele tem uma câmera, ele tem um ponto. É, como não tem um conjunto de outras pressões, eu acho que as violações acabam acontecendo. Semana passada... E o órgão que tem que fiscalizar não fiscaliza. Semana passada, eu vi e presenciei uma situação que eu achei muito interessante, né? Porque tinha uma senhora que ela estava no ponto do ônibus, tentando apanhar o ônibus e fazendo sinal e o ônibus não parava, não parava, não parava. E a gente estava perceptível que a questão era por aí, né? O motorista não ia parar porque ela era uma idosa, porque era uma gratuidade. Aí veio um rapaz, um jovem. Eles fazem, é. Ele fez lá, o ônibus parou, aquele jovem pegou aquela senhora, colocou dentro do ônibus, ele pagou a passagem e fez um belo discurso para o motorista na linha de que ele estava pagando. Mas ele estava pagando para que a mulher não tivesse problema ali dentro. Mas só colocá-la ali dentro já seria um direito dela, né? Então, talvez, e fica aqui uma dica, talvez todos nós possamos fazer... Não é pagando, não. Ele foi além. E parabéns a ele. Mas talvez todos nós possamos fazer a mesma coisa. Se posicionar lá, fazer o ônibus parar, fazer a condição parar, colocar o idoso lá dentro e dizer é direito e vai ser exercido. Talvez, assim, a gente possa ajudar esse motorista que está pressionado e esse que não tem consciência também, porque muitos deles não tem, não. E é provocar o dono da empresa de ônibus para que isso não aconteça mais. É uma forma. É ganância. É uma forma. Uma briga complicada. Já tivemos vários embates com os proprietários de ônibus e emulações. Quando a população se alia nessa história, as coisas começam a mudar. Aí voltamos ao início, a educação. Então, nós precisamos trabalhar desde a infância, desde a infância, com a realidade que envelhecer é direito. É verdade. Gente, olha só, uma coisa, porque o nosso tempo está voando mesmo, eu já tenho que ir para o nosso último intervalo, mas eu queria uma pergunta ainda para vocês. Para que o idoso tenha direito, tenha acesso aos seus direitos, vamos falar assim, o que ele precisa fazer? Basta apresentar a identidade, ou ele pode ter uma identidade lá que está dizendo que ele tem 60, 65, 70 anos, mas alguém vai dizer, o senhor não tem um cartãozinho? Eu não sei de quê. Pode, né? A lei garante a apresentação da carteira de identidade, é isso que a gente está buscando lá em Brasília. Na terceira conferência, a gente pleiteou com deliberação que seja realmente cumprido o artigo em que o idoso, ao apresentar sua carteira de identidade, que é um documento válido no território nacional, ele tem acesso ao transporte. E isso foi desvirtuado para esse cartãozinho que é divulgado para que ele tenha acesso através desse cartão. Mas está caminhando para a identidade. Mas a gente ainda busca... Não, agora está caminhando para trás. Está caminhando para o leitor digital. Digital. O idoso perde a leitura digital e hoje algumas empresas já implantaram a identidade digital, que provoca um constrangimento à pessoa idosa, porque quem está atrás quer entrar e o leitor não consegue ler o digital. E ele tem sofrido bastante constrangimento nesse sentido. Então, a identidade é o documento válido no território nacional e é ele que deve garantir acesso da pessoa idosa. Uma outra questão que eu acho importante, porque eu sou do Conselho, e eu vou aqui vender meu peixe, é que os idosos participem dos fóruns de debate sobre direitos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem dois fóruns que funcionam, tanto o Fórum de Políticas Públicas no nível estadual e municipal, os conselhos que são distribuídos por todo o Estado, os estados do país e os municipais também. Os municípios também. Exatamente. Que os idosos deem um tempinho lá na atividade de lazer e frequentem esses espaços de luta, porque aí sim a gente vai ter um avanço... Até porque eles sabem dizer o que querem. Porque ninguém pode saber o que eu preciso, só eu sei o que eu preciso. Então, tem também esses espaços de ser o que eu preciso. Perfeito. Participar vai gerar conhecimento dos direitos, vai gerar conhecimento de como agir quando esses direitos não são cumpridos e vai também dar informação de o que eu preciso fazer para poder usufruir daquilo que é o meu direito. Eu acho que o conhecimento é libertador. A educação... E desfrutar do direito sem culpa. Desfrutar do direito sem culpa. É isso aí, é isso aí. Eu gostei e acho bacana. Qual foi o termo que você usou lá no início? É... Apoderamento. É, empoderamento. É, empoderamento. Que é o tema da nossa conferência. É, empoderamento. Empoderamento da pessoa idosa. Um Brasil de todas as idades, porque todos, como você disse, vão envelhecer. E é importante que o jovem... Esse jovem vai passar dos 100 anos nesse Brasil. Em 2050, pela primeira vez, nós vamos virar a pirâmide etária. Teremos mais pessoas maduras do que pessoas jovens. Isso é preocupante, de certa forma. Mas é importante que o jovem pense que vai viver bastante tempo. E é a ele que a gente está dedicando essa luta. Perfeito. Então, jovem, fica isso aí. Fica a dica, né? Olha só. Cuida de você amanhã. Né? Quando você está cuidando de tudo isso, você está cuidando de você amanhã. Gente, vou para o nosso último intervalo com o tempo super estourado. E a gente volta já já. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. E aí E aí E aí E aí